Fala ai galera beleza aqui é o Felipe é que o segundo episódio de que se me expôs E tem alguém aqui na minha porta saco ai não essa macarena não eu não punei a quem ter Eu vou chamar o Fafaceiro aqui em casa a filha conheci com ele no ultimo episodio Então eu vou chamá-lo Fafaceiro aqui na minha porta Fafaceiro aqui na minha porta Fafaceiro aqui 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 e ele vai comer alguma coisa Lúcia e assim vai ficar morando um apartamento por enquanto cá acho que ele não vai embora Joga isso antes que ela vai ficar música e aiança que você vai ficar muito saudável e o 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 a O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos procurar um emprego, porque a luz não pode ficar desfregada Só que ela não está afim, então isso vai ficar fácil Agora sim, você vê aqui Isso, não se acertar Eu terminei esse episódio por aqui, se gostaram deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal, falou